Muito bom dia senhoras e senhores ouvintes, como ocorre todos os domingos, neste horário passamos a apresentar histórias do rádio. Antes, um serviço de utilidade pública é que uma criança está desesperada atrás de um gatinho branco que desapareceu da sua casa na rua Álvaro Gomeu K 3825. Quem souber do paradeiro deste animalzinho, puderá fazer um grande favor a uma criança que chora, ok? Muito obrigado. Pazerú! 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 Hoje o programa todo especial, estamos recebendo aqui, Oliveira Filho, meus amigos, meu querido Nel Pinel, que maravilha rapaz, que satisfação, sou seu fã viu? Rapaz que privilégio né Oliveira, você entrevistar o cara que você é fã, o cantor que você é fã. Agora esse negócio de Pinel, o que significa? Primeira Filho, Carlos Pazerú, muito bom dia a todos vocês. Rapaz, é uma história meia desencurtada, tá entendendo? Tem uma origem lá na minha adolescência e na realidade esse nome Pinel vem de Réu Pinel, que era um francês. Porque Pinel aqui é quem tá maluco, não é? Não, passou a ser devido ao referencial criado por esse francês. Ele amenizou o tratamento dos loucos, que até então lá na França eram criados com correntes e... Sofreu muito. Enfim, devido a muita estripulia e traquinagem, eu passei a ser chamado de Junim Pinel e de Junim Pinel, houve uma numerologia depois, aí... Neo, que era novo e um Pi, que era matemático, porque eu tenho a minha formação em engenharia civil e novo de novo, passou a ser... Você é aqui mesmo no Ceará? Eu sou daqui no Ceará. E... Eu passei a usar isso como nome artístico. E colou, né? Deu certo. Eu acho que mais pra frente ainda vai dar mais certo. Deus quiser, né? Deus quiser. Tudo bem. Ô, Neo, bem rapidinho aqui... Deixa eu deixar um recado pra você, Carlos. Tá. Quando você quiser alguma coisa minha, valendo mesmo, você bota humor e música, aí bota Neo Pinel, N-E-O-P-I-N-E-O. Todos vocês aí já estão sabendo agora, humor e música, N-E-O-P-I-N-E-O. Neo Pinel, humor e música. Aí aparece a minha página lá do YouTube, valendo mesmo. Neo Pinel, humor e música. Porque tem muitas maneiras de escrever e as pessoas realmente, viu, Oliveira, elas escrevem com L no fim, né? Com essa alusão à loucura. Aí não vai pra onde eu tô, né? Não vai pra onde eu tô, né? É verdade. Ô, Neo, me diga uma coisa. Bem rapidinho. Começar aqui logo pelo rádio. Você, quando era assim, criança, na fase da adolescência, gostava de ouvir o Rádio Unipídeo, os programas e tal, aquele negócio todo e tal. Eu ouvia demais. Eu ouvia Genival Santos, Roberto Miller, ouvia Valdique Soriano, que Deus o tenha. Hoje que a noite está calma, e que minha alma esperava por ti. Ouvia. Nesse corpo meio e tão pequeno, há uma espécie de veneno. Legal. Ouvia. Eu te peguei no fraca, e não quero explicação. Ouvia. Sendo assim, vou acabar ficando louco. Ouvia. Você é doida demais. Você é doida demais. Você é doida demais. Doida, muito doida. Você é doida demais. Mas ouvia também. Não me canso de falar. Que te amo. Legal. E que ninguém vai tirar você de mim. Aí eu ouvia. Quando eu vim do sertão, seu moço do meu bodocó. A malota era um saco e o cadeado era um nó. Só trazia coragem a cara. Viajando num pau de arara. Ouvia. Convidei a cumar, cebagiana, pra dançar chachana. Paraí, bela, veio com uma dança diferente. E pulava que nem um aguari. Ô, Néo, bem rapidinho aqui. Essa era a minha infância, né? Beleza. Minhas inspirações. Mas você é cearense mesmo, né? Eu sou cearense. O Oliveira fez essa pergunta. Cearense de Fortaleza. Agora, né? Uma pergunta tradicional aqui. Pra começarmos aqui. Logo com o maior sucesso do Néo. A Rural. Me diga uma coisa. A música A Rural. Você se inspirou em quê? E tem mais. Outro carro não daria certo? Teria que ser Rural? A primeira pergunta me inspirou em quê, né? Foi uma... A maneira como eu componho. É uma maneira que é meio atípica. Não sei se... Devem existir outras pessoas que façam da mesma maneira. Mas houve, na época, em 1986, se eu não me engano, uma invasão árabe aqui em Fortaleza, na Praia de Canoa Quebrada. E esses árabes, não sei se por motivo... Lenses ou israelitas, né? Não sei se por motivos religiosos ou por turismo mesmo, eles vieram aqui. Eram entre 15 e 20 árabes. E eles tinham um costume diferente da gente. A gente visitava Canoa Quebrada pela aventura mesmo. Era conhecida na época... Era muito sexy, rock and roll e bebida. E a gente ficava nessa onda. Graças a Deus, eu não vi mais nessa. Mas até de manhã a gente ficava... Virava a noite, né? Nas farras. E os caras estavam acordando na hora que a gente estava chegando. Então, era uma pensãozinha daquelas de banheiro, de palha, no fim do quintal, tá entendendo? Toda de palha, pensãozinha, com muito... Pouca água, com piso de areia e tal. E os caras ficavam... Salam aleik, salam aleik, salam de manhã. E eu digo, vamos comer salame na casa do Chico mesmo. Vamos reumar. Pega o beco, pega o beco, deixa a gente dormir, mano. E eles... E eu não entendia nada, né? Eles também, né? Aí eu digo, rapaz, vamos reumar, né? Vamos reumar, né? E eu digo, vamos reumar também. Aí, anota uns papelzinhos. Eu fui anotando um papelzinho. Eu digo, vou fazer uma música árabe. Aí, fui consultar o dicionário das 60 milhões de palavras na época. 60 mil palavras, sei lá quantas palavras tinham o dicionário. Acho que era mil, não é milhões, não. 60 mil palavras. Aí, as começadas por Al, todas eram de origem árabe. E aí... Aí, a rural, a... Aí, eu digo, camelo não existe aqui. Eu vou fazer de jumento mesmo. A rural vai arribar e não morrer o mar. E na bunda areia, não. E aí, comecei a escrever, escrever. E ela vem sendo composta, como todas as outras também. Eu não tenho essa de... Da letra já está feita, entendeu? Sempre que aparece uma coisa assim para colocar, ela está sendo sempre modificada e elaborada. E veio daí, né? A... A rural. A inspiração da rural veio dessa... Dessa invasão cultural dos árabes aqui no Ceará. E eu tive essa ideia de fazer essa música. Bem rapidinho, Léo. Inclusive... Na realidade, a palavra é um êxodo, né? Um êxodo cultural, êxodo. Sei lá. Não sei se eram israelenses ou israelitas. Eu sei que gerou essa música aí. Que é o hino da desgraça, né? O hino da derrota, o hino. Infelizmente, é. Porque quando uma pessoa perde uma política, ou perde um emprego, ou perde... Mas com a rural no meio... A rural. Pra mim, a pessoa... Alguns fãs devem achar assim... Rapaz, é uma música que dá uma... Eu já tive uma rural, viu? Eu tenho duas ainda. E encerramento de vários programas em todo o Brasil, em todo o... Né? Território nacional. O Néo, eu acompanho o seu... Sua história, né? Seu trabalho desde o início. Inclusive, a rural, gente... É... É... Logo quando foi criada, né? A música rural... Era um estilo assim, mais pra reggae, né? É... Um estilo tal... A Ruma Malai... A Ruma Malai... A Ruma Malai... A Rural... Mas me diga uma coisa, você está pelo Nordeste, está no Rio, São Paulo, onde é que você está levando o sol rural? Aqui na Rui Barbosa. Ele está na Rui Barbosa. Não, mas por coincidência eu estou aqui também, na Rui Barbosa, eu estou residindo aqui. Ele embora pertinho aqui. Não, porque aí você faria sucesso no Rio ou São Paulo. Eu acho que é uma época muito difícil que nós estamos enfrentando politicamente, socialmente, culturalmente e principalmente culturalmente. Eu sou diretor de comunicação, eu estou ainda diretor de comunicação e cultura da Associação Cearense do Forró. Eu canto essas músicas que eu mostrei aqui no começo, eu canto também bolero, pango. E meu primeiro disco foi chamado Forroleros e Bolerangos. Mas eu acho que as pessoas que estão fazendo sucesso hoje, se elas forem comparadas com o momento político, o que fica culturalmente, eu digo poeticamente, da poesia, da letra, da comunicação, é muito pouco. Está tudo muito levado ao ritmo, a maneira como se comporta as pessoas. Se você for pegar a letra, é uma letra de comportamento. Bota o copo para cima, o uísque, baixa e dá uma baixadinha, faz isso, senão o dinheiro não rola e não sei o que, o quengarau e tal e tal. Então, não me apetece muito estar aí na... Eu vou só fazer aqui um adendo para a reflexão. Eu participei de dois festivais nacionais da canção, que é o festival mais FENAC, o festival mais importante que eu considero no Brasil. E eu coloquei quatro músicas lá. E não fiquei entre as dez, certo? Eu fiquei entre as trintas e saímos, dois discos, né? Em dois anos seguidos. E das mil e quinhentas, duas mil músicas escritas no Brasil, concorrem orquestras, bandas e todo tipo de dupla, trio, tudo que você imaginar do Brasil inteiro, do Oiapó, que é o Chuí, da Nascente, até o Javali. Então, o que fica na final, geralmente, é voz violenta. É poesia pura. E uma vez eu fui perguntar, rapaz, se era para estar no Faustão, se era para estar no Fantástico aí, meu irmão, sua voz é lindíssima. Aí sabe qual foi a resposta? E é unânime lá, para quê? Para queimar o filme? Você está entendendo? Então, não é referencial. O que se leva ao povo é o que se quer levar, e não o que o povo está necessitando. Então, essa é o meu desabafo, assim, é a maneira como eu vejo culturalmente o país hoje, entende? Eu vejo a nossa cultura, o forró, sendo distorcido, e mexendo, ou tentando mexer, que não vai conseguir, porque o forró está vindo de Dubai para cá, o forró está vindo de Paris para cá, e lá eles sabem o que é realmente o forró. Então, se mexer, se a gente mexer da maneira como está sendo distorcida, vai afetar grupos de congos, excelência, bandas de pífanos, bandas cabaçais, e uma série de outras manifestações culturais centralizadas no Cariri, que são embasadas e que também enraizam o forró. Então, a minha, a minha, a minha, vamos dizer assim, a minha estada estática hoje é político-cultural, entendeu? Eu acho que essa política atual nos levou a um consumismo exagerado de cachaça, de droga e de prostituição. Quer dizer, quem é que vai querer ver o pneu se tem cinco mulheres nuas no palco? É verdade. Quem é que vai querer votar em fulano se o outro está dando? Não sei quantos litros de cachaça e um bode magmo morto. Você está entendendo? Então, as pessoas estão sendo direcionadas para um ponto cultural que a mim não faz bem a ninguém. Então, como eu acho que toda manifestação é legítima, eu não me incomodo em que ninguém goste disso ou daquilo. Mas não como dessa hoste, não. Certo. Sinel, mas completando aqui a resposta, e não teria um Fusquinha, uma Kombi, uma Brasília. Teria que ser rural para dar certo? A rural nessa época era o carro preferido pelos fazendeiros e tal. É verdade, olha, é o que eu estava falando aqui. Nessa época foi a rural. A rural porque tem um alo, né? A rural, a rural, ela soa. Então, foneticamente, eu fui buscar as palavras que eram parecidas com a área. Com a rural. Já, mas como você falou em Fusquinha, Kombi, o Cearês, que é a nossa linguagem corriqueira aqui do dia a dia, o nosso dialeto original, ele deixa essa margem para você falar inglês, para você falar árabe, para você falar francês, para você falar chinês. Ó aqui, em chinês, ó, a Kombi. Eu tenho uma música chamada a Kombi, que é em chinês. Fusquicaru que Yoko tá com Chico, Yoko num futrica, é fusquico de Chico. É fusquico de Chico, Yoko num futrica, é fusquico de Chica. Foi Kiko quem deu a dica, Yoko de fugir com Chico, na Kombi foi Kiko. Chico, Pimbo, Yoko, Chico, Pisso, Yoko, na Kombi de Kiko, oh, oh, oh. Fugiram na Kombi, beberam saquei, ria mais num zombi, tá rindo de quei. Fede pra caramba, Yoko em Acapura, Tapura, Muamba, Purinha que jura que os cana fojou, algemariou, que a gata imputou, e tomicotou, cucungui, fujudou. Box, karatê, judito, saikido, sem a gata ter. A Kombi, aí tem em espanhol, em inglês. I don't do high, don't say hello, don't do hang, don't say hello, I don't do hello for you, I don't do hello for you, do hello for you, na foco, o Antônio faz frete. Fóquio, na foco, o Antônio faz frete. Beleza. Foi na foco, na foco, o Antônio faz frete. Ô, meu querido Oliveira Filho e Nel Pinel, Oliveira, vou fazer uma surpresa aqui pra você, aliás, o Nel é quem fará a surpresa pra o Oliveira, e pra todos os que acompanham o nosso programa Histórias do Rádio, no canal Carlos Pajéu, e aqui na Rádio Assumpção. Agora, gente, o outro lado, o lado B, né, faz de conta que o Nel Pinel é um LP, e estamos no lado A. Agora vamos pro lado B do LP, do vinil. Stand by me. Uma surpresa que eu tive quando eu ouvi você cantando é no último final de semana no Parque de Exposição da Espoécia aqui em Fortaleza. E aí? Maraveira, dá uma palinha aí, por gentileza. Maraveira, dá uma palinha aí, por gentileza. Maraveira, dá uma palinha aí, por gentileza. Se Well, I won't Be afraid I won't be afraid As long as you stand Stand by me Darling, darling Stand by me 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 If the sky Will look upon me She'd crumble and fall Where the mountains She'd crumble Like you see Don't cry Don't cry I won't be afraid As long as you stand Stand by me Muito bem Maravilha, né? Você cantaria um bolero também? Tanto tempo desfrutamos Esse amor Nostas alunas se acercaram Tanto assim Que eu guardo teu sabor Pero tu llevas também Sabor a mim, né? Sabor a mim Legal Bésame 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 mucho Como se fue esta noche La última vez Sempre que te pregunto Que quando Como e donde Tu siempre me respondes Quizás 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 Esa historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el viento del mar E me dio los a mi E E aí vai Muito bem Falou em Pina Onde é que você está omisiado? Na realidade A minha formação Engenharia civil Engenharia civil E a engenharia civil Me levou a muitas observações E por ser um menino Eu tive irmãs gêmeas E minha mãe Sempre deu muita atenção A minhas irmãs E eu fui criado dentro da cozinha Com a mãe Antonha, né? E eu aprendi a cozinhar E adoro gastronomia E também adoro Mexer com as coisas A engenharia propriamente dita Também E adoro artesanato Aí eu fiz artes plásticas Eu pintei, desenhei, bordei, costurei Hoje em dia Eu faço Eu tive também Fiz agora recentemente Uma pós-graduação em neurociencia clínica Devido a uma dificuldade com álcool e drogas Que eu tive a minha vida inteira Esse ano agora No dia 22 de dezembro Vamos fazer 10 anos que eu estou limpo De tudo Graças a Deus Graças a Deus De drogas, de ressentimento De mágoa E venho estudando comportamento E o cérebro desde então Muito bem Venho estudando Aikido Que é uma arte marcial não competitiva E venho fazendo bonecos, artesanatos Hoje eu trabalho com sabonete Eu criei um buchonete Que é uma bucha aerada com sabonete Criei também um concorrente para o escovão das costas E eu venho trabalhando isso Venho trabalhando a parte de artesanato em geral também Mas onde é que se alguém estiver interessado nesses assuntos aí Onde é que poderia encontrar É o seguinte Eu estou no hashtag lá No arroba N-E-O-P-I-N-E-O Lá tem meu telefone, tem tudo Estou no Facebook No Instagram No Youtube E no WhatsApp Com esse número 86156000 Daqui de Fortaleza 86156000 Boto 9 antes Boto 859 Boto 86156000 Eu faço shows Faço aniversário Casamento Faço big show Faço com orquestra Faço com banda Faço sozinho Faço sem violão, sem gaita, sem nada Faço stand up Tem umas músicas atuais Que estão sendo criadas Que são Engraçadas Tem outras que Essa mídia que nos leva a ouvir certas coisas Não, por exemplo A turma fala Não porque o funk é isso, o funk é aquilo O forró é isso, o forró é aquilo O funk não é isso e o forró não é aquilo O funk é um ritmo Agora o que você Como você Costumiza Como você Guariba né Não tinha o carro O carro antigamente Guaribada Como você coloca uma letra É Às vezes Muitas vezes Que me perdoe o adjetivo Mas idiota Letra que fazem Crianças Estarem De dois anos de idade Estar sacudindo a bunda Para trás Os meninos Os meninos de três Pinando Atrás E o pai fumando maconha Tomando cerveja Filmando e mostrando nas mídias sociais Isso não Não me apetece Não é Não acho que seja coisa para levar Mas é uma opinião minha É uma manifestação que Que deve se respeitar Se a pessoa quer fazer O filho é dela A minha música Ela tem pitada Ela tem Malícia Ela tem duplo sentido Mas jamais Ela incita Uma pessoa A fazer um tipo De coisa com a criança Com pedofilia Com essas coisas Hoje em dia As crianças sabem tudo Mas Há que se respeitar Entendeu A mulher A criança E a condição De ser humano também Né De Antigamente Olha Se você fosse passar A gente engole Engole E elefante Se engasga com mosquito Se você fosse passar O maior programa É É De pai assada Vamos dizer assim Os trapalhões Hoje Você não passava Porque o Renato Aragão Chegava para o Monsuí E dizia Grande pássaro Aí Seria um racismo Um acordo todo mundo E aí Chegava para o Dedé Hum Escamoteia Aí Estava chamando o Dedé De viado Não passava Quer dizer A gente fazia isso naturalmente Fala Neirão Não tem problema Não tinha nada Hoje em dia As pessoas Se engasgam com elefante Ou com mosquito E E botam Um grupo de teatro Cada qual com o dedo No frasco do outro Em círculo Rodando Bota uma pessoa Nua Para uma criança Está pegando Você está entendendo Nada Para mim Eu não quero Para o meu país Esse é o país Que eu não quero Certo? É limpar Os artistas do Ceará Eles querem logo Para o Rio de Janeiro São Paulo Eu acho que não existe Mais isso não É esse negócio que eu te falei Em Minas Gerais Esse festival que eu fui São seis cidades Do interior de Minas Gerais E hoje existem as tribos Existem as mídias sociais E eles Você não ouve falar nada E quando vê o show Tem lá 200 300 pessoas 500 pessoas Eles se completam Eles se consomem Eles se tocam Se ouvem Hoje você pensa que o LP O CD Não Está no pendrive Está na Só baixar Já está no telefone A música Entendeu? Então não existe muito isso não Agora No nosso caso aqui em Fortaleza A prefeitura tem uma rádio Que toca em todos os postes Do centro da cidade O sindicato dos ônibus Tem uma rádio Que toca em todos os ônibus Verdade Então a prefeitura Se ela quiser Junto com o sindicato Ela coloca na cabeça De todas as pessoas ali O que ela quiser E o meu aparelho auditivo Ele é comum Eu não sou dono dele Sabe? Eu sou obrigado a ouvir O que você fala Mesmo que eu tape meu ouvido Eu ainda ouço o resquício Do que você quer me dizer Qual a sua opinião Da música antiga Que se diz Por exemplo, chamam de estrelas E tal Que não se fazem mais? Eu vejo que Olha, na minha época Eu vou falar sinceramente Com você que está me assistindo Com o senhor Oliveira Filho Na minha época Até maconha e bebida A gente usava Para fazer cultura Nós nos encontrávamos Nós sentávamos Todo mundo numa mesa E um violão rodava A gente colocava Um papel e uma caneta em cima E cada qual dizia um verso Você está entendendo? Hoje não se faz isso Hoje se bebe para estar olhando A mulher lê Para roubar Para isso, para aquilo Não existe mais Ou se existe Não está sendo divulgado É lógico que existe Porque sempre vai existir O bem e o mal Mas não está sendo Colocado adequadamente Ou honestamente O que o povo necessita Que é disso Mas eu digo o seguinte Mas essas músicas do passado Você acha que são clássicos Da música popular brasileira Eram bem feitas ou não? É, lógico Eram poesias Orlando Dias E tal Orlando Silva Carlos José Carlos José Tudo É, velha serência, né? Velha guarda Minha vida era um palco iluminado E eu vivia Minha vida Era um palco iluminado Eu vivia vestido de doira Palhaço das perdidas ilusões Né? Linda Linda, maravilhosa E a claridade Desde o meu barracão Sinto saudade Da mulher pomba rola que for Da mulher pomba rola que for Maravilha Oliveira e Nelpinel Bem rapidinho aqui Mandar um abraço para o seu amigo Meu amigo, nosso amigo Você sabe quem é? Zito Som Vixe O homem que está no momento É João Pessoa na festa Na festa do boi O Zito Som, gente É o seguinte O Zito Festa do boi Pessoal, é o seguinte Eu filmei Eu filmei a expoeste Zito Eu filmei toda a expoeste Juntamente com a Ritinha de Cássia Olha Zito Meu querido, um abraço É O Nelpinel O incrível que eu acho no Zito Ele sonorizar Um parque de exposição Igual a expoeste Em todos os locais Você consegue ouvir O Zito Som Então é o seguinte Se você quiser contratar Zito Som Para sonorizar Sua vaquejada É o seguinte É 04181996248140 Vamos repetir aqui ó 04181996248140 Um abraço Zito Um abraço também todo especial Para o seu Adrice Não esquecendo também O nosso querido Francisco Rodrigues No bairro Nossa Senhora das Graças Ele sempre acompanha O programa do Pajéu e Oliveira Filho E hoje Participação especial Do nosso querido Nelpinel Também quero mandar um abraço Todo especial aqui Para Nossa querida Maria do Céu Que mora em Parangaba Inscrita no canal Carlos Pajéu Oliveira Filho Quem mandou um abraço Para você aqui Foi o nosso querido Paulo Ayrton Que manda também Um abraço para o seu irmão O irmão dele O Natinho Eles moram aqui Na Barra do Ceará Paulo Ayrton Radialista Muito obrigado Conheço Lembra né? Nosso querido Paulo Ayrton E é o seguinte gente Você quer falar com Justo Dantas Tudo sobre redes sociais É só ligar agora 859 9850 9999 859 9850 9999 Agora meu querido Agora meu querido Nelpinel É o que o nosso grande público está aguardando É ouvir a própria história do Nelpinel A história do Nelpinel gente É incrível Eu já assisti Já ouvi uma entrevista que ele deu Ao Luciano O Nelpinel E foi emocionante E Juntamente com a história Eu queria também A receita do Nelpinel Para esses jovens Que estão aí no caminho errado A receita Como sair das drogas O Nel Vamos fazer isso musicalmente né? Pronto, maravilha O Nelpinel foi uma criança feliz Filho de um militar Que morreu o general do exército E de uma mãe prendas do lar Em que a primeira vez que pegou o violão Tinha dois anos de idade Ouvindo minha mãe cantar isso aqui O nosso amor traduzir Oh rapaz Felicidade afeição Minha mãe cantava muito isso também Suprema glória que um dia Tive ao alcance da mão Mas dei um dia o ciúme E o nosso amor se acabou Deixando em tudo o perfume Da saudade É perfume ou queixume? Queixume né? Queixume Da saudade Que ficou Que ficou Lindo Eu te vi E aí vai Então eu passei uma infância muito feliz Do Rio de Janeiro para Olinda Para Recife Para Fortaleza Que meu pai se transferia muito Ah E fui criado ali na Parangaba Parangaba Nel? Era meu avô Era Antônio de Castro Era um inspetor da guarda civil lá Era o delegado da cidade E ao mesmo tempo tinha uma casa de jogo de bicho Saltava e prendia E aí eu fui criado Brigando apostado Meus tios me botando para brigar apostado Porque eu era um menino muito forte Muito arisco Forte que eu digo no sentido assim E aí Foi apostado dinheiro mesmo? Dinheiro era Ah era? Dinheiro um picolé era apostado Eu estava para brigar Seria um lutador de rua E um caboclin né Eu estudava judô né E os povos não estudavam né Então eu não pegava termino nenhum Também fazia isso Eu também me colocavam para brigar Ah era? Era Uma vez eu briguei com um cidadão Aí fui assistir a um circo Aí os três irmãos se reuniram Me tiraram lá da arquibancada Não é esse Se mantendo né Para Me chamar a força Para Rapaz aí eu te brigar com os três É Levei para a brincada Mas eu também E isso Assim que eu acabava a briga Não tinha esse negócio de ficar de mal nem nada Não Era uma coisa Como se fosse um esporte Uma coisa Eu criei gafanhoto chachá Não sei se vocês se lembram Aqueles bichos verdes Que eles saiam voando A gente voava uns 15 metros A gente saia correndo atrás Pá Tava numa caixa de sapato E botava os bichos para brigar Canário de briga Galo de briga Cachorro de briga Tudo isso a gente criava E não tinha problema Aham Entendeu? Então eu fui criado assim Mas com 10 anos de idade Eu fiz concurso para o colégio militar E passei E no colégio militar Por incrível que pareça Eu comecei a ser mais traquina ainda Devido aos meus comportamentos Já era uma pessoa solta na rua Porque minha mãe teve gêmeas A Rosana e a Silvana E ela cuidava Dava muita atenção Dava muita atenção não Dava a atenção necessária Que gêmeas querem E aí eu fiquei com a faca e o queijo na mão Para ganhar o mundo E aí eu virei traquino demais E no colégio militar Eu comecei a fumar cigarro Logo com 10 anos de idade E experimentei logo cerveja Naquele tempo era Hollywood Continental sem filtro Aí veio o Caprezinho Que era uns caprinhos Que tinha um filtrozinho pequeno É verdade Né? Aí eu comecei a cheirar Keleni Keleni era um aromatizador de ambientes Que se chama assim hoje, né? Ah, era? Uma lata dourada E que aquilo ali você botava num lenço E aspirava, né? E aí dava aquele zunido no meio do centro da cabeça E aí eu comecei a cheirar aquele negócio E aí depois passamos pra maconha Aí depois cocaína E o resto das drogas tudo Com 17 anos eu me vi de bobeira embriagado Tocando fogo nos colchões lá dos internos do colégio militar E melando os cavalos tudo de cocô na véspera de 7 de setembro No dia 6 de setembro Muito doente Nós, eu era da cavalaria Junto com vários companheiros hoje Inclusive o general Guilherme Teófilo Era um ano na minha frente O Manel Teófilo, o Pedro Teófilo Eram todos da cavalaria lá E aí eu entrei e enveredei pelo mundo das drogas Pelo mundo do errado, né? É Mas é o seguinte Uma vez, agora já em recuperação Eu me questionei Por um quadrinho que tinha assim Mestre Como eu consigo para adquirir sabedoria? Aí o mestre respondia lá pro céu É... Acertos, meu filho Ele disse E como é que eu faço pra obter esses acertos? Aí ele disse Erros, meu filho Quer dizer Eu só consigo as coisas com a experiência, né? E hoje eu vejo que a minha vida foi toda necessária para ser o que eu sou Assim como nesse momento Eu, você, Carlos e o... E o Oliveira Estamos aqui Tudo na nossa vida Contribuiu para nós estarmos aqui Dando essa palavra pro povo que tá ouvindo É verdade Entendeu? Agora, não necessariamente Eu sou obrigado a fazer a coisa sabendo que ela tá errada Sabendo que é indevido Você tá entendendo? Então, hoje Essas... Quando você... Em off aqui perguntou sobre palestras, sobre aconselhamentos Eu... Eu... Só pra... Pegar o link de novo Com os 17 anos eu errei E fui até os 51 anos de idade É... Praticando a vontade própria Que é justamente o contrário Que a maior oração do mundo diz, né? Que seja feita a vossa vontade e não a minha Então, quando a pessoa pratica a vontade própria Ela assume um risco enorme de... De... Errar, né? E errar sozinho Você faria tudo novamente ou... Não De maneira alguma Se arrepende e tal Não faria tudo novamente não Se hoje eu começasse uma vida Se eu tivesse condições de... Desde feto, zigoto e um ser humano novo Eu... Dividiria a minha vida inteira Por questionamentos de perguntar a um e a outro Eu posso? Eu devo? Eu quero? E ver, certo? Porque hoje eu tenho consciência de que eu sou um ser espiritual Que reside num corpo que é animado Que tem alma Então, eu não... Eu... Hoje eu pergunto Sabe? Eu não resolvo nada sozinho Porque quando eu faço sozinho Se eu acertar Eu sou o cara Eu sou o bonitão O rei das tapioca Mas se eu errar Eu estou no fundo do poço E eu dividindo Eu... Com o mesmo E mais comigo mesmo e com todos Sabe? Não se arrepende de nada Não, não me arrependo porque foi necessário É... É... A experiência, né? A experiência fazer É... Me arrependo, né? A palavra arrependo Me arrependo Muita coisa eu não faria Muita coisa eu não faria Mas já que desafio Tu quer que adianta o arrependimento É verdade O arrependimento Ele... Ele vem num... Num julgamento Certo? Se Deus perguntar Você se arrepende Me arrepende de tudo, meu pai Me ajoelho aqui Faça o que você quiser Mas dorme tranquilo e tal Doou e chega rompo Oliveira Feiro É... O Neo É... Gente... É... Foi um dos maiores presentes Que eu... Recebi neste ano de 2018 E ele sabe... É... Você, Oliveira, sabe... Que eu não preciso... Sabe... Chegar e querer agradá-lo, não Queria agradá-lo, não Mas ele me deixou muito feliz E recebi um presente, hein? Porque é o seguinte... Eu fiz uma filmagem agora no final de semana Onde estavam todos bebendo Simplesmente acabou a participação do Neopinel E durante a filmagem Durante o trabalho Eu não vi este cidadão Botar um copo de cerveja na boca Não... Eu fiquei muito feliz, Neo Eu fiquei muito feliz Porque eu tenho grandes amigos também Que você sabe que... O que é a droga, né? Fica, né? Naquela Então, é o seguinte... Muitos que... Infelizmente... Tiveram a recaída Aí você, meu amigo... Recaí para começar tudo de novo Aí... Ave Maria... Deus... Então, você me deixou muito feliz, campeão Parabéns, continue assim Obrigado, Carlos Oliveira, eu vou complementar a sua pergunta Que eu acho que eu não fui claro Para os telespectadores e ouvintes Quando a pessoa pergunta assim Você se arrepende de alguma coisa? Eu... Eu me ajoelho todo dia Meu Deus, me perdoa Pelas pessoas que eu magoei Pelos abortos que eu induzi Por tudo que eu fiz de errado Muitas vezes a pessoa... Por exemplo Eu já vi amigos Chegarem numa reunião De grupos de autoajuda E dizerem assim Bom dia, pessoal Bom dia Meu nome é fulano Eu sou um adicto em recuperação Ou sou um alcoólatra Ou sou isso, ou sou aquilo E estou há tantos meses, tantos anos E tantos dias limpos E só por hoje Eu não precisei matar ninguém Para usar minha droga Quer dizer, são ex-policiais Que matavam as pessoas para roubar drogas Havia um cara Cumprir pena Por atropelamento E ele nem se lembrar Que atropelou Verdade Você está entendendo? Então são coisas assim Que são alheias à vontade E o Billy Foote Que é aquele bicho lá de baixo Às vezes pega a pessoa Quando está de bobeira E sacode nessas situações Então, por exemplo Eu vejo garotos e garotas Nas mídias sociais Um copo de bebida na mão Mostrando a marca da bebida Quer dizer Ele está sendo ali um produto de consumo Está nem sabendo O cara lá da bebida Que está fabricando Está tudo Ele está com a marca dele O cara fazendo propaganda dele Tem que saber Mas me diga uma coisa Você acredita em Deus? E acredita no diabo? O que? Em primeiro lugar A primeira pergunta Acredito em Deus? É a coisa que eu mais acredito hoje Eu acho que sem Deus Ninguém é ninguém É nada E no diabo Ora, claro Tem muitos Não, não é isso O que mais se fala na bíblia Na bíblia É do diabo É verdade Não são Não é só o diabo São principados e potestades É verdade São criaturas poderosas no planeta Rapaz, o diabo foi uma pessoa Que foi isolada aqui na terra Foi quem primeiro chegou E botaram ele para isolar aqui Entendeu? Então O O É mesmo que 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 Não acreditar que Existe Alguém fazendo o mal, né? O mal é a ausência do bem É Então, se eu ficar vulnerável Eu Não existe Deus Estar distante de você Deus está comigo Eu é que me distancio dele Então, se eu me distancio dele Eu fico vulnerável ao 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 negativo Né? E as vezes até sem querer Não sei se vocês já notaram Se É Que as vezes a gente vem dirigindo Ou andando Vale-me Deus Passei da rua Quer dizer Naquele momento em que você está alheio As suas próprias atenções As suas próprias escolhas É a hora que as vezes As tentações vêm O satanás Ele não vem Ele não vem com os olhos vermelhos Com os dentes pro lado de fora Não está saindo sangue pela boca É todo pegando fogo, não Ele vem com os olhos azuis, macho Com os peitinhos bem durinhos Sabe? Gostosos Ele vem assim É É a tentação É, macho A tentação Uma vez Olha A melhor partilha Eu já ouvi muitas partilhas Em grupos de ajuda Quando se sai de uma De um tratamento Para dependência química Sugere-se Que a pessoa Frequente grupos de ajuda Durante Noventa dias Noventa vezes Durante noventa dias Então Um amigo meu Que estava assim Recuperando Ele chegou para mim Rapaz, né? Tu é doido, macho A mulher chegou para mim Mas a mulher tinha uns olhos verdes Meu irmão A mulher tinha uns Vinte e três anos de idade Meu amigo A blusa dela Estava assim Metade daqueles Mondrongos Mesmo no meio Aparecendo A barriga ninguém via A bunda era por acolá As pernas grossas E disse para mim Que diabo de homem é tu Que não pode tomar Um cálice de vinho Aí eu olhei Eu digo Vou tomar essa desgraça Agora essa sem vergonha Vai ver que eu tomo E quando eu estava para tomar Eu disse Que diabo de mulher é tu Que bebe desgraçado Aí eu te vi Eu digo Rapaz, eu queria ter essa saída Nessa hora É verdade Que diabo de homem é tu Que não bebe Que diabo de mulher é tu Que bebe Entendeu? Porque Beber ou não beber Não é o problema O problema A Bíblia é bem clara Ela Ela Deus Abomina A bebedeira Né? Deus ama o pecador Ele abomina Até porque tem um vinho Na ceia É verdade A bebida não é problema nenhum Só que eu Como adicto Eu não posso tomar um Eu nem gosto de tomar um Eu gosto de tomar logo todo Você está entendendo? Maconha só precisa Se for muito da boa Cocaína só precisa Se for muito Quer dizer Aí Os adolescentes Às vezes os professores E pais Não entendem a comunicação Né? Porque na comunicação Existe o signo Que é o que realmente é O significante E o significado O que eu digo Geralmente Não é o que você entende E para que isso chegue E nem sempre É o correto E principalmente hoje Com esse whatsapp A pessoa bota uma coisa No whatsapp O cara entendeu outra coisa Já passa para outra outra Você está entendendo? Então tem que haver um Um aconchego Entre o significante E o significado Para que chegue realmente Ao signo daquilo Que a gente quer Então É As As mães e professores Não entendem bem O que eu digo Eu digo droga é boa Droga é maravilhoso Se não fosse bom Não estava todo mundo usando Vida é bom Se não fosse um dia Todo mundo bebendo Agora É ruim Pode sair Aí é ruim Meu amigo Não é todo mundo que sai É verdade Você falou agora uma coisa Muito importante Agora pronto O cabra que puder Se eu pudesse Eu usava meu amigo Se eu fosse Se eu usasse Vamos dizer Se eu beber a noite toda E de manhã tivesse acordado Seis horas para trabalhar Todo dia Todo dia Todo dia Não mentisse Porque a primeira coisa Que o cabra faz Meu amor eu estou chegando Já estou aqui quase na avenida Está lá em Maranguapa Estou na esquina Não Eu paguei Eu paguei Paguei as coisas tudo em lá Enfio envelope seco Não é É O cabra fica logo Cafajeste Fica mentiroso Você está entendendo Leva a que? Você está entendendo Nada, nada Bonito, rico Ora eu subi em cima das vezes Pisava nos peixes Sabe o que? Nas garrafas Acharas bonito Carnaval Iiii O cara dá logo aquele grito Iiii Iiii Carnaval É verdade É verdade É verdade Ora eu Rapaz eu mago seco Toda fantasia né Poucos quilos Com cabelo cheio de gumeques Penteado para trás Horroroso Uma pereba na bunda Fedorento Me achando lindo Não chegava uma mulher perto Chegava ninguém Para você ver a diferença Depois Seis meses depois Em recuperação De uma clínica aqui Um abraço aí O pessoal do IVV Só de calção de camiseta Tem de chinela bem gerosinha E as meninas chegando Sem nenhum puto no bolso Eu digo Tem uma coisa errada aí Meu amigo Que diabé isso Por mulherio chegando Que errado nada Errado eu tava Nossa Fedorento feio No meio da rua Com as cordas do violão faltando A gaita desafinada Achando que era o cara Imbecilidade Então Oliveira Carlos Eu É Escrevi Passei a ser escritor também Escrevi um livro chamado Manual do próprio otário Manual do próprio otário Que é O próprio otário É todo aquele ser humano Que se julga Dono de si próprio Livraria Não Ele estava Para vender Não sei se ainda tem Naquela livraria Lá do Iguatemi Mas ligando para você Você consegue? É 8656.000 Eu tenho ainda E é um 3 em 1 O próprio otário É todo o ser humano Que se julga dono de si próprio Né É Porque na realidade Nós somos corpo Alma e espírito É E Temos Na realidade Nós temos Um manual Que Como você falou Você perguntou E eu Respondo agora Com todos os Pingos dos is Eu É Sou Uma criatura De Deus Entendeu? Então Eu acho que O manual Do ser humano Do ser humano Ou pelo menos De 33,3% dos seres humanos Que habitam a terra Que é o nosso corpo celeste Estendido Somos cristãos Certo? Então eu acho que o manual É a Bíblia A Bíblia está ali para ensinar É verdade É verdade Sabe? É Você abre Galatas 5 O que é que eu quero saber Para ser um ser humano Que seja humano Que preste Vai lá Galatas 5 Eis os desejos da carne Fazer isso, fazer isso, fazer isso Eis os frutos do espírito Bondade Amor, carinho Afeição Eis o desejo da carne Aí tem lá Tudo que serve com isso Para você fazer É verdade Aí tem uma coisa chamada Livre arbítrio Perdoar 70 vezes 7 300 mil vezes Deus vai perdoar Deus só não perdoa Só não existe perdão Quando você peca contra O Espírito Santo O Espírito Santo o que que é? É a comunicação Entre Eu e Deus Deus sabe tudo Sabe tudo É onipotente Ele disse o seguinte Não há coisa encoberta Que não se descubra com o tempo Nem coisas escondidas Que não se saibam É Cristo É lógico Verdade Eu posso esconder para todo mundo Menos para mim Com certeza Com certeza Se eu sei eu estou lascado Já estou com um problema grande O Léo A respeito da palestra É 986 156 mil 986 156 mil Aí fala direto contigo E você vai lá Eu vou lá Pessoal do interior Contratar qualquer cidade Para quem não sabe Às vezes o povo não quer contratar o meu pneu Ah porque caro Que é famoso Que é isso que é aquilo Eu estou completando agora 22 anos Eu tenho 21 anos de carreira 22 anos de carreira agora no dia 13 de dezembro E no dia 22 de dezembro eu faço 10 anos que estou limpo Porque eu estou Graças a Deus São umas palestras Deixa a boca de Deus É palestra É uma conversa né É uma conversa É um Vamos dizer assim Conselhamento Eu vou falar sobre a minha vida E sobre a minha experiência Que é uma experiência grande A minha vida é uma experiência grande Eu briguei a apostar no meio da rua Com 16, 17 anos de idade Eu usei tudo que você possa imaginar Pico nos canos Mescalina Malfina Heroína Heroína não É mentira Não posso mentir não Aí maconha, cocaína Esses negócios Não estou aqui dizendo isso Para me gabar Porque eu usei Porque fui um otário Certo Hoje em dia Você perguntou Usaria, faria tudo Faria nada macho Por que eu vou fazer isso Né Agora para eu ter Vamos dizer As pessoas A maioria das vezes elas falam Por curiosidade Todo mundo está fazendo Eu vou fazer também Sabe São vulneráveis São influenciáveis Certo Mas O que eu Tenho para dizer Hoje a uma geração É que elas Dividam Com duas Três pessoas E procurem ser Escolhedores Profissionais Das boas ações Né Partilhar Ali Pedir opinião O que você acha disso Meu filho O que você acha Mamãe, papai, meu irmão Meu amigo Seja quem for Eu estou com um problema assim O que você acha Se você falar para um posto No meio da rua O cérebro Não sabe a diferença Não pode para um cachorro Você pergunta E ele ali Ele te aconselha também É o Consciente O subconsciente Falando Para saber o que é Realmente E pega ali a Bíblia Pegam o Google Hoje em dia Se bem que o Google É distorcido O Nel O Nel Vem rapidinho aqui Antes de encerrarmos O programa E você vai encerrar Com chave de ouro Tocando a música A Rural Cantando a música Rural Inclusive essa música A Roberta Miranda Regravou Né O Nel Deu para ganhar um dinheirinho Ali Nel Todo mundo Quando associa isso Aí fala Um jabazinho Fala em dinheiro É o seguinte Como é que funciona Esse esquema aí Direitos autorais Direitos autorais Eu vou falar o que eu sei É muito o que é Não, deixa eu te dizer Eu vou falar o que eu sei Sobre isso Existem É Eram doze Eu acho que agora São seis ou oito Cobradoras De direitos autorais No Brasil Eu já fui da Amar Da Abramos Agora estou na Sossimpro Que é aqui em Fortaleza Ceará Essas cobradoras Elas enviam pro ECAD As informações a respeito das Das execuções das tuas músicas Nas rádios E o ECAD manda pra elas O relativo àquilo O dinheiro relativo àquilo Que foi executado Como é que funciona? Existe uma Rádio Escuta É uma empresa que sabe Em todo o planeta Que horas, que minutos, que segundos Tua música tocou E é caro Então elas juntam Um grupo de empresas Compram aquilo E aquilo ali É enviado de volta Através das cobradoras De direitos autorais Que vem pra casa da gente É muito, é pouco Isso depende Da quantidade De vezes Que ela foi executada Por exemplo No meu caso Como eu te falei No começo A minha música é O hino da degradação O hino da derrota O Neymar Levou uma queda daquela Se fazendo Ou sei lá Se ele tava se fazendo Ou não Disseram que ele tava se fazendo Então cada daquela Cada queda daquela Tocava rural Arruma a mala Então Teve uns 60 milhões De execuções Eu vou receber o que? É incrível Eu vou receber o que? Eu não vou receber nada Você tá entendendo? Porque quem é que vai me pagar Entendeu? Agora Um cara Quando vai fazer um show Que ele vai na prefeitura Pede autorização Pra cantar naquele canto E ele dá um repertório Na prefeitura Aquele repertório Que ele deu Se tiver a rural Dentro daquele repertório Ele vai receber Um dinheiro Do público Da bilheteria A bilheteria vai repassar Um imposto Pra prefeitura Repassar Aí sim o cara recebe Entende? Na diferença Uma execução Na televisão Porque a televisão Tem a propaganda Que a televisão Recebe e repassa Então é uma questão De repassar O título é a rural? É a rural E isso também vai Porque muitas vezes As pessoas botam Arruma a mala aí Aí já não vai pra mim É Tem que ser a rural Tem que ser a rural Tem que ser o título certo Tem o INSRC Correto Mas aí se Isso é partilho De uma execução criminal Porque É Tá enganando, né? É Exatamente Mas é meio Porque eles pegam Frases da música Da própria música Arruma a mala aí E colocam Como título Mas não é Mas isso aí no Brasil Tem muito o que se fazer Muito o que se trabalhar Com relação a isso Não é muito claro Eu também não entendo Muito disso Eu sou É É Devido a eu Acumular muitas coisas Que eu faço Eu não sou muito organizado Com relação a isso Eu sou organizado Com relação a mim Hoje Com relação a minha vida Então em primeiro lugar A minha paz Comigo mesmo Como você falou Em primeiro lugar Deus Eu Depois minha família E meu Minha manutenção diária De corpo e alma espírito De corpo Como é que eu Que eu vejo aí Então eu me movimento demais Mas eu levei uma queda de moto Há um ano agora O meu médico Que é top de linha Doutor Yuri Um abraço Ele chegou e disse Rapaz tu vai andar mancando Vai ter essas Essas restrições Isso e aquilo Eu disse O que é que o senhor acha Que eu devo fazer? Você tem que usar essa meia de compressão Aqui durante a vez Quanto? Até o fim do ano Isso foi 5 de setembro do ano passado Foi um ano e pouco Uhum E eu ando com a meia direta Rapaz eu já estou correndo Meu irmão Pra todo canto Graças a Deus Fazendo tudo Então a minha Minha vida hoje é o Aikido Que é uma arte marcial Em que você estuda cada É pedacinho de De osso do corpo E movimento E tudo Movimenta tudo E não tem essa Não é competitivo Não existe campeonato De Aikido Ninguém ganha ninguém Eu não posso machucar O meu oponente Porque ele não é oponente Ele é parceiro Entendeu? Se eu machucar Eu fico sem treinar Sem treinar Então De corpo De alma Eu procuro Ver Como é que eu me comporto Com relação a mim Ao próximo E de espírito Procuro praticar O bem Sem ver a quem Né? Maravilha E aí Eu vivo De fazer umas letrazinhas Procurando Não magoar ninguém Procurando Infringir O espaço Das crianças Dos jovens Mas também Nada de inocente Nada de... Sabe? E... E... Essa parte aí Do artesanato agora Que eu estou botando Para lascar, né? Nesses bonecos Eu faço um show Eu criei uns bonecos Basta você entrar lá na... Humor e música Neopinel Humor e música No Youtube Aí vai dar na minha página No Youtube Você vai lá Eu trepado nos bonecos Que aparenta eu estar com... Com... Na cacunda deles Interessante, né? Entendeu? Aí eu estou fazendo isso É... Eu toco também Gaita de boca É... 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 Em cima da boneca Agora Aí eu chamo eles De forroband mesmo É... É... Bem rapidinho, Nel Tu vai já encerrar com... Com a Rural É... Afinal vamos dar, né? O Pinote É... Um abraço todo especial aqui, Nel Para Thaís Montenegro Que sempre acompanha O nosso programa Histórias do Rádio Mas fica à vontade aí Com a penúltima Alô meu amigo Chico Rocha A Rocha Chico Arruma mala aí 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 A morrer o mar, a morrer o mar, a morrer o mar Rural, ai, desabar A burra ajuda, não reclama, não discute, não briga, não fala nada E nem pega o meu pé, isso assim é que é mulher Eu não quero quem não me queira, eu só quero quem me quiser Quem quer, quer, quem não quer, não quer Quero quem não me queira, eu só quero quem me quiser Eu comprei no Sesc Shopping uma mulher de borracha Pra não andar levando fora em gabaré Não sou babaca pra viver de cara baixa Nem sou otário pra tá pagando mulher A burra ajuda, não reclama, não discute, não briga, não fala nada E nem pega o meu pé, isso assim é que é mulher Eu não quero quem não me queira, eu só quero quem me quiser Quem quer, quer, quem não quer, não quer Eu não quero quem não me queira, eu só quero quem me quiser As cunhando e hoje em dia não quer mais tomar campare É Johnny Walk, Red Label, Red Bull Tudo vadia do sexo, nem se compara A burra ajuda na cama, é algo com o cu Eu saio à noite, só volto de madrugada E chegou a hora que eu quero E quando eu quero, ela me quer Isso sim é que é mulher Eu não quero quem não me queira, eu só quero quem me quiser Quem quer, quer, quem não quer, não quer Não quero quem não me queira, eu só quero quem me quiser Quem quer, quer, quem não quer, não quer Não quero quem não me quer, eu só quero quem me quiser Mas eu fui fazer carinho No pito da arruela E a minha borrachuda Se mandou pela janela Foi só uma dentradinha Que eu dei no pito dela E a minha borrachuda Se mandou pela janela Eu chamava ei, ei, ei E ela murchava Eu chamava ei, ei, ei E ela murchava Quem quer, quer, quem não quer, não quer Não quero, quem não me quer Só quero quem me quiser Quem quer, quer, quem não quer, não quer Quero quem não me quer Só quero quem me quiser Beleza, Nel Pinel Beleza, meu querido, muito obrigado por tudo Foi uma satisfação receber aqui Em nosso programa Histórias do Rádio Meu amigo, eu é que lhe agradeço de coração Esse convite maravilhoso Obrigado, Oliveira Obrigado, Caspa AGU E obrigado a todos vocês que estão aí me assistindo Qualquer coisa Arroba ou hashtag N, E, O, P, I, N, E, O Tudo junto Nel Pinel, tudo junto N, E, O, P, I, N, E, O 8, 6, 15, 6 mil Esse é o Zaps Aqui de Fortaleza 9, 8, 6, 15, 6 mil Aí eu faço com orquestra Com banda Com trio Faço Com dupla Eu e o meu amigo Zé Marconi Acordeão e violão Faço sozinho com violão Faço com violão e gaita Faço sem nada também E os ritmos são os mais variados Eu faço forroleros e bolerangos Tem forro a bolerado Bolera tangaiado Tanga xoxotado Xote a baianado Baião a cocorado Coco em zabumbado Zabumbi machichado Machicha a rocaiado Rock a blusa Tem um fado reggae em fadado Caribenho dançante Chamada Rural E um escambau aí Eu toco aonde quiserem Daqui até Marte Na hora que quiserem Também de manhã, tarde, de madrugada Do jeito que vocês quiserem 8, 6, 15, 6 mil Não é o Pinel Meu irmão é o seguinte Eu não posso deixar de Encerrar aqui o programa Eu uma das vezes Não pude deixar de ouvir Você falando o seguinte Meu irmão Rapaz, é o seguinte Quando eu estou com fome E não tem nada para comer Eu tomo água Porque as tripas Ficam batendo uma na outra E passa fome, campeão É verdade Se lembra lá no Professor Teodoro Com o Luciano e Clever Mas cara, vamos dar o Pinote Foi muito bom É para emagrecer Isso aí Para emagrecer Para emagrecer Para emagrecer Então, perdão É o seguinte Na hora de dormir A pessoa não Não existe Não existe Não existe Receita para emagrecer A não ser fechando a boca A não ser não comendo Porque comendo muito Você engorda, meu amigo Então o segredo Para emagrecer Comendo muito Aí é que está Primeira coisa Você não come Seis horas antes de dormir Não come nada Por quê? Que horas você engorda? É quando as tripas Estão saciadas Elas estão saciadas Dentro do seu corpo Porque, olha Sabe o que é o sonho? O sonho é seu cérebro Funcionando Você dormindo Quer você queira ou não Ele funciona Você dormindo Seu coração funciona Você dormindo Você não manda em nada Porque você está dormindo Quem manda é seu cérebro Quem manda é seu fígado Seu estômago Seus intestinos Suas tripas, meu amigo Você está entendendo? Então você quer emagrecer Quer enganar tudinho Enquanto eles estão dormindo Você tem que enganar Com quando você está acordado Então você dorme com fome Com fome que eu digo assim Matar fome com água O que é que vai acontecer? As tripas vão Só tem água Elas vão guerrear até pela gota d'água Então elas ficam fazendo ginástica E tudo se mordendo Aí o que é que está acontecendo? Elas estão fazendo ginástica Seu corpo está fazendo ginástica Está protestando pela sua ação Pela sua atitude Filha da puta desse Aí dormir com fome A gente fica tudo aqui doido Aí tudo fazendo ginástica O cérebro funciona Aí quando você acorda Você está bem maguinho Eu vou fazer isso aí Não coma de noite não Não macho Você vai dormir com o cheiro Não que faz mal Faz mal sabe por quê? Porque está tudo saciado Estamos todos curtindo Aí o Manelo Dormindo em nós Bom, não é uma satisfação Meu querido Oliveira Belezinha Vamos dar o pinote A gente volta domingo Nesse mesmo horário Muito obrigado E até domingo Se Deus quiser Obrigado a todos Que Deus abençoe a todos nós Meu irmão Nosso país principalmente Está precisando de bênçãos Com certeza Dá para tocar só a palinha Para encerrarmos aí Do o velho O velho É o velho O velho Não tem nada mais ingrato Do que a velhice chegando A mão vai perdendo o tato As pernas se entrambicando Mói o bico do sapato Para mim já é um aperreio Cocô não faço em peninho Se a cocorada dói o joelho Quanto mais réio eu fico Cada vez fico mais feio Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai As trouxas se esvazeiam A beia vira pê lanca Vai crescendo a sobrancanha Já a piroca empanca A voz vai ficando feia E as orelhas com cabela Os ossos se destioram E o quarto desencadela Quanto mais tempo piora Mas o véi se desonera Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai O streco é tudo encruado Da dor da goela canela O zorgo é encriqueado Em xaxalinte a chinela O figo é destiorado O couro é todo encardido, dói estombo, dói pulmão Nem sinto meus persuídos, o véio não tem mais tesão Os troços é tudo caído Ai, 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 ai De loura, de ruiva, morena, todas elas eu futricava Eu botava, era sem pena, chega a pimba, desbotava Nos meus tempos de rapaz, já vi muitas tripulias Mas faz muito tempo atrás, eu pimbava todo dia Eu também não pimo mais, eu pimbava todo dia Eu também não pimo mais Pessoal, abraço E estaremos de volta no próximo domingo Oliveira Filipe Muito obrigado pela presença dele aí E domingo aqui de volta Com o nosso programa Muito obrigado, um abraço E até domingo, se Deus quiser Tchau, tchau, gente Este é o cara, Nel Pinel É pra não chamar a gente de homofobo, mano Tchau, gente Um abraço Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau E aí